De noite não consigo dormir, oh no Já já o agioto aparece aqui, oh no Que vacilo, que vacilo, mas que vacilo Eu vacilei, e agora o que eu faço eu vou fugir Mas não dá não, tô sem dinheiro, eu gastei tudo Porque eu não tenho mais controle Oh baby, baby, eu gastei demais sem pensar em como pagar E eles querem me pegar, eu vou me lascar Oh baby, baby, eu gastei demais sem pensar em como pagar E eles querem me pegar, eu vou me lascar No crédito, amigo, eu tentei, mas não, deu não E agora eu não tenho mais opção, ou não Que vacilo, que vacilo, mas que vacilo Eu vacilei demais, e agora o que eu faço eu vou fugir Mas não dá não, tô sem dinheiro, eu gastei tudo Porque eu não tenho mais controle Oh baby, baby, eu gastei demais sem pensar em como pagar E eles querem me pegar, eu vou me pegar Oh baby, baby, eu gastei demais sem pensar em como pagar E eles querem me pegar, eu vou me lascar Eu vou me lascar Eu vou me lascar Eu vou me lascar Eu vou me lascar